Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pela loja Espaço Pesca, feita de pescador pra pescador. Pessoal, hoje nós vamos botar na água essa isquinha aqui, ó. Vou tirar ela aqui pra vocês. É uma isca que eu já pesco há muitos anos, mas eu não tinha aqui na loja ainda, e agora chegou. Chegou e já vendeu pra caramba. Ao invés de chegar uma leva nova, digamos assim. Essa aqui é a Magic Stick, essa aqui é o tamanho 80. Você tem nela 70, 80, 90, e inclusive tamanhos até maiores, tá? Escolhi a 80 porque eu acho a 80 de todas da família aqui, nada mais legal, nada mais... É o que eu acho a mais equilibrada de coisas, tá? Não que as outras não sejam, tá, pessoal? Mas essa aqui, ela é formidável. Essa aqui é branca, com as costas laranja, tá? Magic Stick, meu amigo Nelson Nakamura. Fantástica essa isca, é um stick tradicional, clássico. mesmo, dá pra você nadar em cima, dá pra você nadar embaixo, fazer chamadinha, fazer zara também, é muito bom. Pra essa pescaria eu vou usar a Midori, tá? Essa vara que foi lançamento aí na última feira. Essa vara bacanérrima. Eu gosto demais desse estilo. Verde-limão. Essa aqui é uma vara 5.8, 12 libras, tá? Bacana demais. Ação perfeita. A Dyson coloca a ação moderada. A ponta é moderada, é a vara própria pra você trabalhar iscas de binhago, sticks, tá? Vou usar a IOSH. Fantástica. A gente que arremessa demais. Já usei aqui pra vocês. Lançamento da Dyson também. Linha Midori 017 e Fluor Carbon Lizard Fish 040. E agora eu vou direto pra prática. Sem delongas. Vamos ver se a gente consegue levantar um peixinho pra vocês. Bora lá. É uma isca muito, muito completa. Você consegue fazer vários tipos de trabalho. Eu vou arremessar ali, ó. Que vai ficar um pouco menos somburiado pra você conseguir visualizar. Vou primeiro trabalhar ela na chamadinha, tá, pessoal? Toque de ponta de vara seco. Tá? Ela tem que dar essa explosão na água, tá? Então você dá um toque. Quando ela tá apontando a cabeça, você dá mais uma. Não deixa a isca parada, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Pode dar um. Dois. Aí se você quiser mesclar, você já começa a fazer. Um toque. Dois. Dois. Um. Tá? Porque ela afunda. Você vê se consegue trabalhar de vida até embaixo da água, tá vendo? A água é muito boa. Quer zará? É possível zará? É possível zará também, tá? Você vai zará essa isca, ó. Se você quiser zará em cima. Se quiser zará embaixo, ó. Tá? É possível, desde que você tenha o controle batom na mão. Deixa eu mostrar. Deixa eu tirar. Vai. Deixa eu mostrar pra vocês agora na mão, tá? Lembrando. A isca, ela tem sempre que estar trabalhando com essa barriguinha aqui, ó. Essa barriguinha aqui, ó. Essa folga na linha. Pra você conseguir fazer esse estourado. E é um toquezinho. Pra achar nadinha. Um toque, mais um toque. Ela zará embaixo. Se você dá dois toques seguidos, ela afunda um pouquinho. Aí você faz o trabalho contínuo mais embaixo. Você pode ir misturando, tá? Você sempre recolhe o excesso do excesso, ó. Mas essa, essa parte aqui, ó. Essa folguinha tem que existir. Pra eu não pegar lá no galho. Vamos ver se a gente consegue rematar o vasco. Vamos lá. Vamos começar a bater. Deixa eu só passar. Tá ventando pra caramba. Tá ruim de arremessar. Mas eu acredito que hoje a gente vai encontrar um peixinho bater bacana pra vocês. Espero eu, né? Vamos lá. A gente sempre tem que acreditar, pessoal. Sempre. Mesmo que você pegue um dia ruim, com muito vento. E a água ainda doce. Você tem sempre que acreditar. Você ir pra pescaria já, achando que já perdeu, é melhor nem ir, né? Porque eu jogando videogame, jogando bola, jogando baralho. Ou fazendo outra coisa que é melhor. Vamos começar a bater aqui, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Essa risca nada ruim, pessoal. É porque é uma risca realmente que tem o forte, o nado mesmo. É uma isca bem eclética. Quando eu falo eclética, não é nem essa palavra que eu tenho que usar. Eu sou meio ruim de palavra mesmo. É uma isca bem completa. Você consegue nadar em cima, consegue nadar embaixo. Consegue nadar paradinho, patinar. É bem completinha isso. Mas, na superfície, bem completa. Opa, opa. Dá uma boa alimentação ali, pessoal. Você percebe, acho que na própria visão de vocês, vocês conseguem ver que essa isca afunda um pouco, mas ela está um pouco mais visível, né? Então isso, tem até um teste no canal, que eu mostro para vocês, para vocês verem se a isca está legal, você afunda ela aqui, ó. Se ela chegou no terceiro, quarto, passadores, você ainda consegue ver, penumbrado, mas consegue ver, isso quer dizer que a isca está bacana. Ó, entrou. Não é nada de outro mundo, mas... Achei até engraçado, não sei se a gente estava batendo uma isca trabalhada mais rápida, sabe? Ih, já foi muito. Era um flechinha, era um dardo, na verdade. Vamos ver se a gente pega um peixe. Eu estava trabalhando ela para peixe grande, né? Eu estava assim, eu estava grande. E, de repente, entrou esse dardinho aí. Cadá um. Abusado, menino, viu? Peixão, eu avisei que eu não ia pegar um pão hoje. Ah, não, olha, olha. Caramba. Olha, rapaz, que carinha bonita. Parece um percurador, perfeito. Já está aqui, pessoal. Parecia um flechão, um tocuna bom. Ó, não é tão grande, mas esse peixe é bem agressivo, né? Não é tão grande, mas você viu aqui a agressividade na superfície. Que paulada que esse peixe deu. Que beleza. Aproveitar para mostrar para vocês. Esse peixe tem um dentinho forte. Olha. Legal ele, viu? Eu consigo tirar sem machucar o bichinho. Porque pegou em dois lugares. Aí. Pronto. Ó, pessoal. Vou mostrar para vocês. Ó os dentes desse bichinho, ó, olha, ó, dá pra ver? Uhum. Ó. Bonito, né? Bem bonito, vai, vai, vai. Que ataque bonito, hein? Que ataque bonito, hein? Caranha. Vamos lá, vamos continuar. Ó o lado eu até achei que era um flecha bom. Dado a violência do ataque dele. Até achei que era um flecha bom, dada a violência do ataque dele. Ó. 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 Mas que gostoso pescar com essa varinha, pessoal. Vara boa, carretilha sensacional. Puta, aqui tá gostoso de arremessar, gostoso de trabalhar isso. Tema, talvez. ó. Capítulo! Tema. Ó. É, gigante huh? E eles estão começando a reproduzir já, pessoal. Esse aqui é um anãozinho, é um flechinho, ó. A linha bem forte. É um flechinho, é um micro flecha, mini flecha. É uma agulha, vai quase. É um dardo, né, o pessoal fala. A menor flecha que tem é um dardo, né? Olha que bonitinho. Dá pra ver? Vai, vai, vai. Mas você vê, o flecha é mais agressivo, né? Você percebe que a isca bate. É claro, ele tem que estar ativo, né? Eles não estão muito ativos, não. Mas ele é mais agressivo, né? Esse aí bate, a isca já pega. Diferente do peva que fica... Subiu, 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 não pegou. Deu bote, não pegou. Eu não sei se deu pra pegar na imagem, mas é peixe bom, cara. É um bote. É um bote. Tem mais de um lado. Não tem mais fogo nenhum. Se você vem passando, ele tá embaixo desse pau. pegou, né? Não tem mais fogo nenhum. Está dando uma chance só... Dá uma chance... E esse não é o maiorzão que tava aí não, hein? E esse não é o maiorzão que tava aí não, hein? Falei que ele tava lá e esse não é o maior, o outro que subiu era maior que esse. Mas esse aqui já vai servir, vai tá pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um flechinho pequeno. O outro que tava lá e esse aqui é bem mais legal, mas esse aqui vai servir bem. Esse é o robalo flecha, né? Já é um flecha adolescente entrando na puberdade. Adolescente tá bem, tá bem, não tem micrófono, não tem nada. Ó, manda um alô pro pessoal de casa lá, soltar ele pra ele crescer. E esse aqui é peixe que chega a 30. Aí o bicho fica nervoso, viu? Mas acredito que deu pra vocês verem, né? E cinco ações mais ou menos. Bateu um peixe muito bom, bateu uns 3,4 kg. Bateu, grudou na isca e não soltou. Lá nós tivemos um peixe legal, deve ter um santo esquino mais ou menos. Ele subiu, cheirou a isca e não quis saber. Teve a caranha que foi uma bela batida na superfície, foi bonita. Não sei se pegou no vídeo, espero eu que tenha pego. Mas foi uma bela batida. Teve o dardinho lá e esse flechinho aqui. Tá mais do que provado, né? A isquinha é top demais, pega peixe pra caramba. Não preciso dizer nada. Tem tanto vídeo na internet já dessa isca. E agora a gente tem ela aqui também no espaço. Pessoal, o link desse material que eu usei. Yoshi, Vara Midori, linha e a isca também. Inclusive o buff. Gostaram do buff, né? Esse buff aqui é show de bola. Modelo Romalo da Lizard Fish. Vou deixar tudo aí na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado da isca, do trabalho da isca. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente que é importantíssimo. E se não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Até a próxima vídeo. Valeu. Fui.